Música Dizem que quando você é homenageado, o tempo para. E é verdade. Ele faz isso para você poder agradecer quem foi importante na sua vida. Música Para pensar em tudo o que você viveu para chegar até ali. Música Para lembrar de quem acreditou nos seus sonhos. Música E para que cada segundo de reconhecimento fique mais tempo na sua memória. O tempo dá mais sabor às suas conquistas. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil. Se for dirigir, não beba. Música Música Música